Ai que perfume gostoso, deixa eu sentir mais de perto A sua boca na minha tem destino certo Bora fazer uma loucura, cair sem destino na estrada Só vai dar eu e você em plena madrugada Baixa os olhos e se solta que o sol te faz Esquecer tudo a sua volta, não olha pra trás Quando você tá comigo, todo dia vira festa Ah, eu vou dançar até a noite acabar Até a noite acabar Até a noite 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 Até a noite